Fala galera aqui que a gente tá falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Cartola FC galera e essa galera no último vídeo a gente fez aqui ó fez 60 pontos galera na equipe que eu escalei uma equipe baratinha que custou só 60 e poucas mas foi 63 cartoleta que custou a gente ali na pontuação da gente ali a gente foi 60 pontos 83 aí nas cartoletas galera então ó já escalei aqui o nosso time a gente vai com o time quase igual o time que a gente foi aí na última rodada então nessa segunda rodada galera eu optei só tirar alguns jogadores botar alguns jogadores aí um pouquinho mais caro botei aí os jogadores aí um pouquinho mais caro e esse aqui é o time que a gente vai a campo aí nessa segunda rodada do campeonato brasileiro tem aqui esse lucas que jogou muito aí pela equipe da ponte preta lá contra a equipe do esporte a gente botou bem com ele ali e fez uma ótima pontuação vou com o técnico vou com o Rogério Senna que vai jogar dentro de casa contra a equipe deixa eu botar aqui pra vocês ver vai jogar aqui ó São Paulo aqui que eu tenho São Paulo aqui ó vai jogar aqui contra a equipe do Havaí aí em casa então eu acho que vai nesse jogo aí com certeza e esse aí e o a ponte preta que vai pegar o bota fogo que vem de derrota a ponte preta jogou muito bem o que o jogo que jogaram então optei ainda por deixar aqui esse nunca jogar nesse jogo galera esse lugar e também eu botei aqui esse jogador aqui do Santos esse atacante aí Bruno Henrique que veio aí da equipe do do Coritiba se não me engano ele veio galera ele veio aí o Santos contratou ele jogou muito também a última rodada esse Bruno Henrique então quando optei ele por colocar ele também na rodada também e tem aqui o Terrascaeta sem comentário que vem fazendo uma ótima temporada aí no Cruzeiro tem esse Naldo aqui que jogou também muito bem na equipe da ponte preta optei por botar ele no volante e botei esse Matheus Sávio aqui também jogou bem na última rodada pela equipe do Flamengo e aqui Regis de quem não viu aí a metade que ele deu aí nessa rodada passada jogou muito aí na última rodada aí pelo Bahia Regis aí esse meu campo então optei por botar ele aí contra para ver que o Bahia vai pegar aqui aqui ó bora ver aqui tem um Bahia joga bora ver aqui ó o Bahia que vai pegar aqui a equipe do Fasca aqui não na estrela não foi muito bem e o Bahia jogou muito bem na estrela então optei por botar em Regis ainda não sei que eu bota mais aliás eu botei eu botei aqui esse armeiro aqui ó ele não jogou na última rodada mas pode mentar nessa rodada aí eu coloquei na equipe tem aqui esse Fábio Santo não jogou bem na última rodada mas eu optei por botar ele porque agora o Atlético vai jogar em casa e contra a equipe do Fluminense então eu coloquei ele aí para ver se ele vai jogar bem aí jogando em casa aí com o Atlético Mineiro aqui dentro de casa contra a equipe do do Fluminense e aqui tem aqui Pedro Geromeu jogou muito aí na última rodada então optei por deixar ele mais aí e botei esse é do Draceno aqui porque ele tá ali encostando ali 5 cartoletas e jogador galera de nome não pode ficar custando baratinho ali eu sei pode jogar bem na última rodada vocês viram aí o time que eu coloquei muito baratinho mito aí quase que só o peito foi 3 jogador só que não rendeu bem que foi o goleiro do do meu campo do Havaí e teve outro meu do Curitiba então esse é o time que a gente vai e de Rogério Senna eu tenho ele porque também vou jogar em casa e tem aqui Fernando Praia jogou muito bem na última rodada então optei por deixar ele aí mais uma rodada galera aí sim esse é o nosso time que a gente vai a campo aí nessa segunda rodada vou jogar aqui no 442 a gente vai a campo com essa com essa equipa aí esse é a formação que a gente vai para cima da equipe dos próximos adversários para essa segunda rodada aí ó aqui ó Rogério Senna não foi bem na última rodada tem aqui alguns outro desse Fabio Santo que não jogou muito bem também eu optei por deixar ele mais uma rodada bora ver se a gente vai me tá também nessa rodada de hora de entrar ali fazer pelo menos uns 70 pontos aí nessa rodada bora tentar aí com essa equipe aí então olha se tiver algum jogadores aí ó é desfocado ou coisa assim ó tiro ele vou botar outro então é isso aí então esse galera vou ficando por aqui pedindo deixar você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se os seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí